O novo marco regulatório das ferrovias pode ser votado agora em dezembro e este projeto poderá proporcionar grandes investimentos e a retomada da malha ferroviária ao país. O projeto dará segurança e incentivos aos investimentos públicos e privados em novas ferrovias e na revitalização da malha que esteja abandonada ou inoperante. O panorama do setor ferroviário no Brasil com obras inacabadas e investimentos em quedas é desolador. Não passa sequer um trem por dia em cerca de 30% da malha de 30 mil quilômetros. Outros 10% estão se deteriorando rapidamente, segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria. Em 2019, os investimentos no setor chegaram ao menor patamar dos dez últimos anos, alcançando apenas R$ 3,5 milhões. Hoje, apenas um terço da malha consegue, de fato, atender às necessidades de embarque dos principais produtos da pauta de exportações brasileiras. A expectativa é que o projeto de lei que simplifica as regras para a construção e operação das ferrovias no país seja votado pelo Senado até o fim do ano. A ampliação do modal pode reduzir até 60% do custo do frete. A malha ferroviária é utilizada em todo o mundo como um corredor de produtos. E aqui no Brasil não deveria ser diferente, que além dos produtos vai proporcionar, caso aprovado, o deslocamento de milhares de pessoas. Para maiores informações, não deixe de acessar defesainfoco.com.br. Estamos nas redes sociais como Defesa News Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá.